Música Mais conhecida como a gente do sertão, devido ao clima ameno e a temperatura agradável. Suas paisagens naturais encantam a todos que visitam essa terra em destaque de lazer e aventura. Temos o privilégio de conviver com o lado de um barboso titônico, ponto turístico que encanta os visitantes. Cine Teatro Guarani, construído em 1919, tombado pelo patrimônio estadual e posteriormente reformado. La Santa Elizabeth, dirigido por Irmãs Franciscanas, foi o primeiro hotel turístico de triunfo. Convento São Boaventura, construído pelos fratos franciscanos. Matriz de Nossa Senhora das Dores, em estilo eclético, foi construída em 1926 em substituição a uma antiga cafela. As construções do final do século XIX e início do século XX permanecem intactas. Música Museu do Cangas reúne mais de 500 objetos, alguns pertenceram a Lampião. Estela Maris, construído pelas Irmãs Franciscanas, vindas da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A Forna dos Holandeses é um lugar incrível de se ver, uma pedra enorme desenhada pela natureza. A Cacimba de Joneco, túneis que ligam as margens da Cacimba, a casa onde ele morava. Música Casa Grande das Almas, localizado na divisa de Pernambuco com a Paraíba, era visitada por Lampião e seu bando. O Engenho São Pedro é fabricante da Cachaça Triunfo, como também da Rapadura, de vários sabores. Aqui é possível encontrar ainda o famoso sorvete de rapadura. Música Aqui é Senado de Lampião, nós criamos o Fondi Rota do Cangasso, tirado diretamente do Bornal de Lampião. Música 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 Música